Bom dia, pessoal! Hoje, sexta-feira, 13. Ótimo dia pra Jack, o destruidor de berçários. Vamos fazer aqui. Esse berçário todo aqui, não deixei nome. Esse aqui foi feito em junho, já há quatro meses, e por isso que é bom fazer no pneu, porque aqui ele demora demais. Podemos abreviar esse daí, né? Então vamos colocá-la todos no pote 11. Essa folha já está bem seca. Vamos cortar aqui, para fazer com que ela comece a emitir brutações de raízes. Está muito lentíssimo aqui. Tá muito lentíssimo aqui. Vamos colocar em potinhos, pote 11. Olha aqui, quantas rosetas. Uma, duas, três. Tem quatro rosetas em uma folha só. Bom, vamos lá. Não é que nem cheira unsereria. Vamos lá. Algumas já estão enraizadas aqui. Essa daqui já está com a folha seca e com raízes. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Essa daqui está com 4 unidades em uma folha só. A suculenta se... Isso acontece quando a suculenta tem uma folha mais grossa. Aí a tendência dela é soltar vários brutos na mesma folha. Dá a impressão de ser polux. Vamos ver depois. Está muito pequenininha. E aí... Ela está com duas... Está com duas luzetas. E aí... Essa daqui não é aquelas que estavam aqui. Que nós fizemos juntos. Isso aqui é que estava lá naqueles berçários lá. Vamos ter aquele isopor grande. E aí... E aí... E aí... E aí... Essas que estão aqui... Essas bandejinhas... Eu... Coloquei... Coloquei... Os nomes, né? Foi quando comecei a fazer os vídeos. Eu só produzia... Eu só produzia... Não fazia os vídeos. Mas como eu tinha muitas unidades... Eu... 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 Eu nem colocava nome. Aí quando comecei a produzir os vídeos... Eu falei... Ah, vou começar a pôr nomes. Ficou um negócio mais organizado, né? Com data... Com data... Para poder informar... A velocidade de... Da reprodução. Olha que sistema radicular grande aqui. Olha... Tá saindo um... Um aqui novinha... Tá coberta com a folha... Tem mais duas aqui... Vamos ver como isso fica, né? Após... Désitado... Ah... Um... Abery... Vamos lá. Olha que broto grande que está aqui debaixo, estava debaixo da folha, tem outro pequenininho aqui. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Vamos aí.